Eu vou trocar o óleo da SuperRod, como é que eu faço? Com querosene E detergente aqui Detergente, querosene E esse parafuso aqui, antes de colocar Antes de colocar Troca Esse parafuso aqui Esse parafuso aqui Limpa bem Aqui ó, tira qualquer sujeira que vai ter aqui Nessa área aqui Agora eu folguei né, que falta com o motor frio Pra folgar pra cá, tá vendo? Agora eu vou botar a bacia e tirar aquele outro ponto Vou tirar o lado, as vareta Vou buscar aqui também, aquele limpeito também Aí liga, deixa uns 5 minutos Esquentando aí, pra facilitar pra escoar o óleo Quando o óleo é mais quente, escoa um pouco melhor Porque o motor frio Beleza, agora ficou 5 minutos ligado, agora o óleo já tá bem Ó, o motor já tá quente Deu mais quente tudo Agora vai ser mais fácil pra escoar o óleo Agora tira esse tanto aqui Agora tira esse pino aqui Nossa, vai ter que ser com chave aqui Isso é uma das coisas que eu recomendo quando as pessoas trocam o óleo Vou apertar com chave isso aqui Que se tu tiver um dia precisando colocar óleo Tu tá no lugar e não tem chave, nem essa Como que você vai abrir essa tanto aqui? Então cuidado quando for em mecânica Os caras arrocham isso aqui Se um dia você precisar completar óleo Você tem que verificar o óleo Como que você vai verificar? Com a mão você não consegue tirar isso aqui Olha aqui, você não consegue Pode fazer o que for que tu não tira Só com chave Entendeu? Ó, agora eu fui Mas assim ainda tava bem apertado Entendeu? Um troquezinho de nada, mas já atrapalha o trabalho Aí tira ele aqui Deixa ele assim pendurado aqui Aí eu vou deixar ele assim Assim já dá, já Aqui já tá entrando óleo aqui Agora é só pegar esse óleo mesmo Aí aqui tá escorrendo óleo Botei aqui escorrer E agora vou inclinar um pouco pra escorrer mais ainda Tem que dar uma inclinatinha pro lado pra escorrer mais ainda Tá vendo aqui? Eu faço inclinar com um toco de madeira Eu boto aqui ó Acho que ajuda a escorrer mais ainda Tá vendo aí? Tá escorrando aí? Deixa escorrer aí com calma E aí faz uma troca de óleo com calma Em casa é melhor que eu tô com calma Faz com calma Tudo certinho Tá, outro segredo aqui Quando for parafuso Pega e limpa bem lá Onde ele sai o óleo ali? Aquele ponto ali Limpa ali naquele ponto que tá pingando ali Limpa bem naquele lugar pra não ter problema de ficar nenhum resíduo ali Não for montar o parafuso Depois que vocês trocam eles vocês tem que limpar aqui o filtro de taba dela da chopper Infelizmente aqui os caras inteligentíssimos lá na concessionária Trancaram o máximo aqui o parafuso de fiturizar E eu não tava conseguindo tirar Tava aqui em outro lugar Tava até a gente falando já Parafuso aqui Os outros aqui tá girando Esse aqui saindo, esse aqui saindo Com a mesma chave Esse aqui que é o mais importante agora Tinha que fazer a limpeza do fiturizar não sei óleo E a dela tá ali ó Esse buraco aí ó Então vou colocar a água ali E vou colocar o óleo daí Agora eu tô finalizando aqui Já troquei o óleo Tô deixando só escorrer um pouquinho aqui Coloquei esse óleo aqui E a malube E o óleo depois eu vou descartar O resto já tudo certo Só falta fazer a limpeza A limpeza do fiturizar Na verdade não tava escorrendo nada aqui Pelo que eu tô vendo Agora já era aqui É só fechar aqui ó Aí tem que medir né Pra medir tu não pode Matar rachar É só colocar a tampa ali E verificar o óleo Beleza pessoal Essa foi a troca de óleo Da SuperRod Deixa um like E compartilha o vídeo Tchau 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 Tchau